Durante um tempo eu fiquei paralisada, mas o dia que eu descobri que o Instagram é uma ferramenta de trabalho onde pode te levar a lugares muito mais altos e te fazer conectar com pessoas que não estão na sua geografia, eu consegui potencializar os meus resultados através da rede social. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar sobre o empreendedorismo, em especial para as mulheres, e trazer aqui uma história que pode fazer você, inclusive, repensar suas decisões enquanto empreendedora ou empreendedor também. Nossa convidada, Camila Marques, é empreendedora do segmento de beleza e traz para a gente aqui muitas lições da própria vivência que ela tem e hoje explica para a gente. Camila, obrigado pela presença, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com você aqui. Que bom. A gente vai conhecer um pouco mais da sua história, mas do início acho que faz toda a diferença para entender até pelo nosso encontro hoje, que não é por acaso, depois de tudo que você construiu. Mas vamos saber inicialmente como é que foi a sua entrada para essa área do empreendedorismo. Sim. Então, eu falo que toda crise, ela traz bons resultados após a crise. E aí, quando teve a crise de 2015 na área de automação, que era a minha área de atuação, teve uma crise na área de automação, eu fui dispensada do meu trabalho. Falei, bom, o que eu vou fazer para investir e aonde eu vou investir em qual área? Eu falei, bom, eu vou para a área da beleza, onde é a área que todo mundo fala que não tem crise. E foi o melhor investimento que eu fiz. Quando eu entrei para a área da beleza e fiz o meu primeiro curso de extensão de cílios. E não parei por aí. Comecei a buscar mais conhecimento, comecei a buscar cursos em outros lugares, saí da minha zona de conforto e fui em busca daquilo que me fazia feliz. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que esse era meu propósito, o de levar transformação para muitas mulheres através do olhar. Esse é meu primeiro propósito, porque tem outros, mas esse é o que aqueceu o meu coração no início e me fez passar por várias dificuldades. E é claro, a gente tem a família que às vezes não acredita você mudar de uma área totalmente. Tem um marido que não acredita, mas acreditem. Se você acreditar e se você tiver fé, isso aí você vai romper e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Que bom. É a persistência, não é uma coisa só também, não tem uma fórmula fechada, né, Camila? Então, quando você fala que é por um momento difícil, porque o desemprego é difícil, é quase o desamparo, você não tem outras referências. E busca, então, inclusive, iniciar o investimento numa área que também não dominava. Sim. Eu acredito que até a insegurança era muito grande. Claro, é desafiador. Mas eu costumo falar o seguinte, você precisa sair, você precisa romper a cápsula do... Ah, não, eu vou ficar confortável, tá em crise, tá tudo de uma forma. Ok, pode estar em crise, mas se você decide fazer a diferença, a crise pode estar ao teu redor, mas você pode ter certeza que você não vai ser atingido. E você sair de uma área que você dominava para ir para outra área, você precisa ter um pouco de determinação, mas você precisa acreditar que vai dar certo, independente se é o redor ou não acredita. Quando eu fiz o meu primeiro curso, foi desafiador. Na minha época, há oito anos atrás, não tinha muitas referências no Espírito Santo na área de extensão de cílios. Então, eu saí do meu zono de conforto e fui para São Paulo fazer o meu primeiro curso. Foi, assim, o meu primeiro desafio, pegar um avião e ir contra a vontade, mas eu falei, eu preciso fazer dar certo. Quando eu retornei, tive minha primeira oportunidade num salão e um ano e meio depois, mesmo engravidei nesse período, foi bem difícil, bem desafiador, mas eu era determinada. Quando passou esse período, eu abri o meu primeiro estúdio e hoje eu já estou no meu segundo estúdio e nós já estamos expandindo para outras cidades. Que bom. Mas é isso. E levou, justamente, essa decisão levou a Camila a bastantes lugares, muitos lugares. Mas tem um ponto aí curioso que eu queria até que você pudesse trazer a sua leitura, a sua palavra, por quem viveu isso, que você falou que fez um curso, fez uma opção. E o curso não era só para você, tinham várias pessoas e nem todas conseguem tocar da mesma maneira. Exato. Aí você já falou do propósito, né, que tem, pelo visto, a consciência interna que você reuniu, e claro, né, de toda a sua vivência, teve combustível nisso para você chegar até esse momento? Teve. E um dos maiores combustíveis foi a fé. A fé. A fé. Por quê? Porque eu acredito que quando Deus quer te trocar de uma geografia, de uma situação, de algo que Ele está fazendo, você pode não entender no início. Mas depois que esse tempo passa, depois que você rompe essa cápsula do ai, por que que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que que eu fiquei desempregada? E agora o que eu vou fazer? E começa a falar, pra quê? Então, antes de se perguntar e de se estagnar o porquê eu estou passando por isso, é, ok, o que que eu preciso aprender, qual a lição e pra quê e aonde eu quero chegar? Então, quando você tem fé, e no meu caso a fé foi primordial, eu tive fé e eu criei que eu, ok, eu findei esse ciclo na área de automação, mas eu não findei a minha vida, eu não findei todos os planos que Deus tem pra mim. Então, eu posso pegar esse desafio e ir pra outras áreas e olhar pra outros objetivos, assim como a gente não precisa fazer a mesma coisa o resto da vida. Se hoje, e hoje eu já tenho um direcionamento pra ir pra outras áreas, já começo a fazer eventos, hoje eu já começo a mentorear algumas mulheres, eu já começo a levar a palavra e eu também prego. Então, eu ainda ministro, eu ainda palestro. Você não precisa ficar só em uma área, você pode evoluir, mas o mais importante, além da fé, é você não questionar porquê, porque o porquê te paralisa, mas o pra quê, ele é um combustível pra você se descobrir nesse processo. Boa, o pra quê, então pode ser aí a questão que faltava aí você pensar um pouquinho mais também. É isso. Agora, Camila, se a gente traz hoje, então, você mantém a atuação nesse segmento da beleza, voltada então pra os cílios ou tem outros produtos que você oferece? Eu evoluí, eu entendi que sozinha você não cresce, eu comecei a montar uma equipe, hoje eu tenho uma equipe que trabalha com a extensão de cílios, então, enquanto eu tô aqui, graças a Deus a minha equipe está lá atendendo com excelência os meus clientes, mas eu comecei a ver que eu tinha a oportunidade de sair da minha zona porque eu comecei a me conectar com pessoas e eu comecei a palestrar pelo Brasil na área de extensão. E aí, depois que eu comecei a palestrar, eu comecei a falar, gente, eu gosto disso, eu gosto de palestrar, eu gosto de falar e eu comecei a entender que todo esse conhecimento que eu tinha, eu precisava compartilhá-lo. Então, eu comecei a dar curso, comecei a palestrar, comecei... E aí, eu falei, por que não proporcionar para essas pessoas que talvez não tenham tanto contato com a área ou que, às vezes, não podem sair do estado para poder ir até em busca de conhecimento, por que não proporcionar aquilo que eu tenho em outros estados com tanta facilidade e trazer as minhas amigas, que são mulheres influentes no Brasil, para trazer esse conhecimento para o Espírito Santo? Eu acho que chega um momento que você está tão habilitado, você já passou por tantas dificuldades e eu tenho uma premissa, que nada, nenhuma dificuldade que você passa, nenhum desafio que você passa na tua vida não é para que Deus não te dê autoridade sobre aquilo. Então, se você tem um desafio familiar, um dia, quando você passar, quando você conseguir superar esse desafio, lá na frente, você vai ver que pessoas vão te procurar para ouvir uma palavra e que você vai falar algo que vai curar essa pessoa emocionalmente. A mesma coisa é a área de extensão de cílios. Por que não levar isso, essa transformação, para o Espírito Santo? Por quê? Porque me transformou. Então, agora, Deus ia usar isso para transformar a vida de outras mulheres. É o exemplo que a gente traz nessa conversa aqui no nosso Em Destaque. Agora, se a gente pensar que o exemplo arrasta, você já percebe que o seu exemplo, no seu ciclo mesmo, que a gente está falando no meio de comunicação hoje, mas no seu próprio ciclo, você já viu que o seu exemplo mudou alguma coisa? Eu vejo muito. Eu vejo, por exemplo, nós fizemos, eu amo mulheres, né? E aí, nós fizemos um evento de mulheres empreendedoras, negócios à luz da palavra, foi um jantar. Depois disso, eu já tive vários convites de outras mulheres que estão fazendo evento também. Na área de extensão, é a mesma coisa. Todas as vezes que, às vezes, as pessoas só me conheciam como pessoa, mas viram que a área de extensão de cílios, ela me tirou da zona de conforto e ela me fez prosperar. Então, elas começaram a ter esse sentimento, por que não optar por essa área? Ou então, Camila, por que não optar pela área da beleza? Ou então, por que não parar de fazer a função que eu estou fazendo e que eu não estou feliz, e buscar aquilo que me faz feliz? Ótimo, é isso. Bem, o nosso tempo desse primeiro quadro, desse primeiro bloco se encerra, a gente vai continuar ainda sabendo mais da sua experiência de vida e de negócios também. Ótimo. É isso, você fica aí. Voltamos já já. De volta com o nosso programa em destaque, continuando a nossa conversa de hoje com a nossa convidada aqui presente, Camila Marques, ela que é empreendedora, segmento da beleza, falando sobre a experiência empreendedora da vida, um ponto de transformação que a gente entendeu que foi o diferencial para tudo, mas claro, com empenho, estudo, dedicação. Camila, para a gente voltar nesse bloco, acho que é importante falar que hoje o empreendedor, ele pode ver, enxergar alguns obstáculos que talvez não sejam os primordiais, mas também tem as oportunidades. Sim. Entre as oportunidades, aparecem as redes sociais. Sim. E pelo visto, todo mundo tem, a gente tem no nosso telefone, palma da mão, está bem acessível. Como é que é a sua leitura para o empreendedor utilizar a rede social em seu benefício próprio? Isso foi um desafio para mim no início, porque bem no início você não confia tanto no que você fala, para você ir para uma rede social e às vezes o seu julgamento te paralisa. Você pensa assim, mas eles não vão querer me escutar, por que eu vou postar um stories, por que eu vou fazer uma postagem se as pessoas não vão querer nos ver? Mas isso é o teu julgamento sobre você. Durante um tempo eu fiquei paralisada, mas o dia que eu descobri que o Instagram é uma ferramenta de trabalho, onde pode te levar a lugares muito mais altos e te fazer conectar com pessoas que não estão na sua geografia, eu consegui potencializar os meus resultados através da rede social. E o desafio foi, eu vou fazer um por dia. Eu vou aqui, hoje eu vou produzir um vídeo, hoje eu vou produzir uma foto, hoje eu vou produzir um stories, mas eu vou, eu tive que sair da minha zona de conforto e entender que a ferramenta era algo que ia me fazer ser diferenciada no mercado. Ótimo. Você enxerga hoje que esse foi o ponto de virada, você ficou conhecido, o seu trabalho apareceu mais, rede social foi essa a ferramenta? Sim, sem dúvidas. Hoje eu consigo entender, um exemplo engraçado, um amigo, ele compartilhou um conteúdo meu e a pessoa entrou no meu Instagram e ela foi vendo vários outros conteúdos que ela se identificava, depois ela mandou uma mensagem agradecendo, eu falei, olha que legal esse feedback. Às vezes você pode achar que não estão te vendo, mas o veículo mais rápido de você comunicar o teu produto, o teu serviço, a tua visão, o teu propósito é as redes sociais e é o Instagram. E quando eu entendi isso, foi uma virada de chave no meu negócio. Tanto para agendamentos, que hoje a gente tem agendamento online, a gente tem aplicativo, a verdade é que daqui a um tempo nós não teremos nem mais a moeda circulando, né? Hoje os aplicativos já estão super avançados, nós estamos desenvolvendo um aplicativo para agendamento, para a área da beleza e aí você vai conseguir fazer pagamento, agendar, inclusive hoje na empresa a gente já trabalha com agendamento via Instagram. A pessoa entra, acessa o link e ela mesma já vai no horário que já está agendado, não precisa nem de confirmação. Então, sem dúvida, o Instagram é uma grande ferramenta, as redes sociais é uma grande ferramenta de trabalho. Quando eu falei também que tem desafios, é porque a rede social muitas pessoas pensam, ah, não vou colocar tudo ou não do jeito completo, porque a concorrência vai ver, a concorrência vai ver, vai me copiar, mas assim, você que já tem todo esse estabelecimento, esse conhecimento reunido, o que você acha de pensamentos assim? Eu acho que você tem que colocar tudo, eu acho que você tem que ir sem reserva, o teu público, ele precisa ver transparência. Você talvez não vai conseguir colocar tudo, todo o formato do seu procedimento, mas fazer um antes, durante e depois, sabe por quê? Na minha área, por exemplo, eu vejo clientes que, às vezes, extensão de cílios dói? As minhas clientes dormem durante o procedimento, mas devido à falta de como é feito o procedimento, de saber, então o teu cliente que vai consumir o teu produto, ele tem necessidade de saber como é feito, como é o dia a dia na tua empresa. Por quê? Porque ele vai atrair pela tua mensagem. A gente fala que na área de atendimento e serviço, hoje você não vende o serviço, eu falo muito isso, que você ter técnica, você ter um bom produto é uma obrigação do empreendedor, você ter uma boa técnica de execução é uma obrigação, mas o teu diferencial é a tua essência, e só vai conhecer a tua essência quem te vê. No dia a dia, nem todo mundo vai estar em contato com você, aonde vai ser? Nas redes sociais. Então, eu acho, sim, que você pode compartilhar um pouco do teu dia a dia, a pessoa entender que você é humana, você pode compartilhar, sim, como é feito o teu produto, de que forma é feito o teu serviço. Eu acho que tudo, claro, com consciência, mas eu acho, sim, que você pode ser quem você é na rede social. Ótimo. Bem, a gente está aqui com a Camila Marques hoje, mas ela já teve a oportunidade, depois dessa construção inteira, que já entendemos que foi de um trabalho muito grande, alcançar públicos não só do Espírito Santo, do país e do mundo. Isso. Camila é uma referência no mercado nacional, né, Camila? E é com orgulho que tem que ser dito isso, porque é fruto do trabalho que a gente acabou entendendo já nessa conversa. E isso te fez encontrar várias pessoas que te impulsionaram, te deram mais conhecimento. E isso também acaba, acho que tem um momento agora na sua carreira que você está colocando isso mais à disposição de outras pessoas. Sim, é, as conexões, né? Eu te falo que os amigos te levam a lugares que o dinheiro não vai te levar. Então, existem mesas que você vai sentar que somente uma amizade vai te conectar. Existem lugares que você vai frequentar que somente o network vai te levar. Você pode ter o dinheiro, mas talvez você não tenha o contato que te levará lá. E as amizades foram isso. E devido a ter essa acessibilidade de pessoas, eu falei, bom, vou trazer para o Espírito Santo um evento. Onde as meninas que hoje você consegue, o meu público de Lestes, eles olham e admiram. Eu falei, vou trazê-las para o Espírito Santo para poder passar um pouco do conhecimento delas e fazer com que muitas pessoas, eu entendo, que talvez não tenham a disponibilidade por família, por trabalho, de se deslocar, eu trazer até o Espírito Santo esse conhecimento na área de extensão de cílios para essas profissionais. Então, eu criei um evento chamado Lest Class. E esse evento, ele já acontece há três anos. Há três anos atrás, quando eu fiz a primeira edição, foi lindo. Foi o primeiro contato das meninas no Espírito Santo com esse evento. Que legal. E com o tempo, nós vamos evoluindo. Esse ano, eu venho de uma forma diferente. Além de técnica, que vai ser um dia de técnicas, nós também falaremos de gestão. Porque eu entendi que ter técnica não é tudo. Você precisa saber gerenciar o seu financeiro. Você precisa saber gerenciar a tua parte contábil. Você precisa entender sobre o teu CNPJ. Você precisa saber de vendas, de marketing. Uma profissional completa. Aí é muita coisa para mim. Mas você vai dar conta, porque uma profissional completa, ela sabe de todas as áreas da gestão da empresa dela. Isso faz com que você prospere. Pois é. E às vezes há esse temor de não dar conta. Você bem falou. Quando esse conteúdo fica acessível, o conhecimento está mais próximo. E é dito de uma maneira também que as pessoas entendam. Porque o nível de escolaridade nem sempre é igual. Então, é por isso que às vezes, quando a gente tem um conteúdo bom, acessível, e que pode fazer essa transformação, vale a pena poder fazer esse acompanhamento? Eu acho que vale a pena sim. Por isso, eu falei. Não. Nós vamos fazer esse evento. E hoje, ele não é só para a área leste. É para toda a área da beleza. E empresárias em geral, que querem saber um pouco sobre gestão de equipe. E o mais legal é que eu peguei as profissionais que me ajudaram durante a minha carreira. Certa vez, eu cheguei para fazer uma consultoria financeira e ela falou assim, você vai falir. Se você não mudar isso, se você não parar de misturar o seu financeiro pessoal com o seu financeiro da empresa. E aí, eu olhei e falei assim, eu podia me bloquear e falar, não, ela está falando demais. Mas eu falei, não, deixa eu aprender. E é esse tipo de conhecimento que eu vou disponibilizar para as empresárias no Espírito Santo que estarão conosco no dia 28 de maio. Exatamente. Que ótimo. Bem, já que você falou dessa outra experiência, eu queria saber se hoje você enxerga que o desafio do empreendedor é a persistência mesmo? Sim. Porque, assim, o conhecimento, ele faz toda a diferença. Mas você falou também no primeiro bloco, né, da força interna, né, da fé. Essa persistência, ela é, acho que, o que dá aquele impulsionamento para a reta final acontecer? Sim, todo grande sonho, ele vai ser movido através de desafios que você vai superando. Todas as vezes que você tem um grande sonho, um grande negócio a ser alcançado, você primeiro precisa pensar grande. Só que até chegar lá, há muitos empecilhos, há muitos desafios. Você vai escutar não, você vai escutar que você não é capaz, você vai escutar que não vai dar certo. Você vai escutar muitas vezes da tua família falando que não vai dar certo, ela é blogueirinha, ela tá... Mas não paralisa, entenda que Deus te fez para dar certo e nada pode mudar isso. Se você entende que você tem um Criador que te fez para ser um sucesso e que te fez para viver o melhor dessa terra, você não vai parar por nenhuma voz, nem externa e nem interna. Você vai acreditar na tua identidade e vai romper e vai ser feliz e ter sucesso. É o grande recado. É o grande recado que eu tenho para vocês, não parem. Que ótimo. Camila, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso estúdio, nesse programa, transmitindo o seu conteúdo para o nosso telespectador. Muito obrigado e parabéns. Obrigada a você pelo convite. E o convite para voltar depois e falar de outras experiências. Por favor, podem me chamar que eu venho. Vai ser um prazer. Obrigada. Também agradeço. É isso, nosso programa em destaque trouxe para você uma leitura muito importante sobre o mercado da beleza que a Camila está inserida, mas é claro que pode refletir em tantas outras aberturas que você encontrar também na sua própria vivência. Ficamos por aqui, então. Agradeço a você pelo seu acompanhamento. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho